Música Olá minha gente, venho trazendo mais análise, desta vez, é de uma animação mais recente de Fire Nights at Freddy's 6. Mas antes já se inscreve se é novato, e compartilhe com os retardados, digo, a galera. Vamos lá, o vídeo começou mostrando esse lindo bolo de chocolate, que fome, agora tô com vontade de comer meu celular. Aí aparece o Plastrapé com essa cara de Geraldo. Merda. Eu tento escrever o nome dele certo no voz da zoeira, mas sempre o é pronúncia errado. Acho que vou chamar ele de filho do Springtrap. Daí tem o pai dele só observando a marotagem do moleque. Esse pirralho só me dá desgosto, puta que pariu. Aí o filho do Funtime Freddy tá querendo um pedaço de bolo, digo, o bolo inteiro. Aí os dois começam quebrando o pau. Baby, baby do baby do piruleibe, leibe. Ah, vai te tomar no cu, rapá. Engenem! Agora passando pra outra animação, aqui temos o Springtrap e o Foxy Traveco. Epa! Tem algo de errado com ele. O Freddy tá com altos índices de sem-vergonhice. Essa é a cara que eu faço quando eu tô cagando e acaba o papel. Essa é a cara que eu faço quando a pia tá cheia de louça. Essa é a cara que eu faço quando meus vídeos não passam de 12 likes. Essa é a minha reação quando eu me olho no espelho. Agora outra animação, essa é em 2D. O vídeo começa com segurança, cuidando do Springtrap. Aí ele aperta no som do balongosta. Para de clicar aí seu arrombado. Ninguém suporta o som chato do balongosta. O monitor atengue sou. Aí ele vai pro notebook. Eita! Ele abre o PC com um soco. Se eu fosse fazer isso no PC de casa ele iria rachar a tela. Aí apareceu o coelho verde na janela. E eles começaram. Coé mano, beleza cara? Ah, beleza é o caralho, pô. Foi pra nós ir na festa, não tu nem foi. Um vacilão. Um vacilão. Teu cu na minha mão. Teu cu é aeroporto, meu pau é avião. Teu cu é garagem, meu pau é caminhão. Teu cu é carminha, meu pau é tufão. Teu cu é um mar, meu pau é tubarão. Teu cu é um morro, meu pau é complexo do alemão. Caralho, sem nexo. Teu cu é o cabelo, meu pau é reflexo. Teu cu é a moal, que meu pau é o Michael Jackson. Aí o Springtrap saiu porque perdeu a discussão. E aí galerinha, aqui quem tá falando hoje me fez. Quer me deixar surdo, filho da puta. De novo? Você tá tentando me enrolar. Cadê a criança? Por que você tá escondendo ela? Aí o protagonista xinga o Springtrap de tudo que é nome por uma hora e meia. Desde que surge o Fred carbonizado. Aí o Springtrap foi dar uma lição de vida pro Fred. Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha pra comer alguém. Você estuda pra comer alguém. Você usa droga pra comer alguém. Você malha, toma veneno. Façam tudo na intenção de esfolar uma buceta desgraça. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Aí o protagonista, mais uma vez tolando o Springtrap. Aí apareceu o Foxy do demônio, também carbonizado pra estruturar o protagonista. Aí o Springtrap aproveitou e entrou no escritório e tomou um pé de cabra na canela. Isso é tudo pessoal. Espero que tenha gostado. Deixem seu like e se inscreva. Adeus.